Essa é a primeira de um conjunto de aulas que tem por objetivo falar de criptografia. Quando eu era pequeno, algumas crianças tinham o hábito de usar um sistema de comunicação denominado língua do P. Esse sistema permitia que nós nos comunicássemos sem que a maioria das pessoas conseguisse entender o que nós estávamos dizendo. Sem saber, o que nós estávamos fazendo era criptografar mensagens. Eu trouxe aqui para você, escrevi no quadro, uma frase escrita na língua do P. E esse sistema criptográfico funciona da seguinte maneira. Cada palavra é dividida em sílabas e depois de cada sílaba, a gente escreve o P seguido da primeira vogal que aparece na sílaba. Exceto se nessa sílaba, depois dessa vogal, vier o M ou N ou R ou S. Nesse caso, essa letra vai junto para a parte que aparece depois do P. Como por exemplo aqui. Na palavra língua, eu tenho o A seguido de Pá, que é a última sílaba da palavra língua. O Gu seguido de P e U, Pú. Mas aqui, o Lim, como o I é seguido do N, aqui aparece também o I seguido do N. Então, língua. Na língua do P, fica Limpim, Gu, Pú, Apá. Se você quer saber o que essa frase significa, basta que você leia o que está escrito em branco. E o que está escrito aí é, quando eu era criança, usava a língua do P para falar. Para um sistema criptográfico funcionar, ele tem que cumprir com duas exigências. A primeira é que ele seja reversível. Ou seja, se eu criptografo alguma informação, precisa ser possível, tem que ser possível, desfazer essa codificação. Porque senão eu transformo essa informação e ninguém consegue voltar à informação original. Então, é necessário que seja possível, que esse sistema permita desfazer aquilo que foi feito. Segunda exigência é que o receptor detenha a chave para decodificar aquilo que foi codificado. Porque se o receptor não tiver essa chave, ele não consegue entender o que foi que você disse para ele. Depois de um tempo, eu comecei a perceber que muita gente na sala de aula em que eu estudava dominava a língua do P. Isso era ruim, porque eu começava a ser compreendido por pessoas que eu não queria que me compreendesse. Bom, aí eu resolvi mudar o meu método de criptografia, falado por um sistema criptográfico por escrito. Inocentemente, eu imaginei que estivesse inventando um sistema criptográfico, mas esse é dos mais simples processos de criptografia de informação. Como ele funciona? Você pega a frase original, a palavra original, e vai trocar cada letra pela letra seguinte no alfabeto. Então, a codificação se dá dessa forma. Troque a letra pela letra sucessora. Bom, se o método de codificação usa a letra sucessora, quem decodificava as minhas mensagens tinha que desfazer o que foi feito. Ou seja, tinha que usar o processo inverso. Então, o processo inverso aqui é receber uma letra e, para decodificar, você transforma na letra antecessora. Bom, dessa forma, a letra que vem antes do F é o E, quem vem antes do V é o U, antes do O é o N, antes do B o A, antes do T é o S, antes do D é o C, antes do J é o I, antes do F é o E, antes do N vem o M, antes do K vem o J, depois o A, N, E, I, R e O. Portanto, você acaba de descobrir que eu nasci em janeiro. Algum tempo depois, eu comecei a me encantar com a matemática e decidi que o meu método de codificação deveria envolver números. Para isso, eu associei a cada letra do alfabeto um certo número. Eu escrevi aqui no quadro uma informação sobre mim, utilizando este método de codificação. Para saber o que eu quis dizer, nós vamos decodificá-lo com o auxílio da nossa tabela. Então, o que nós precisamos fazer é trocar cada número pela respectiva letra. De acordo com a tabela, o 5 corresponde à letra E. O 2 corresponde à letra B. E o 1 corresponde à letra A. Mas, espera aí, se você está me acompanhando atentamente, você deve ter ficado com uma dúvida, porque o meu método criou uma ambiguidade. No momento em que eu estava decodificando o 521, deve ter passado pela sua cabeça Ué, por que esse 21 não pode representar a letra U? Portanto, esse 521 pode ser decodificado como sendo eu. Então, esse método que eu inventei aqui, com o auxílio dessa tabela, ele não está bem criado, porque ele cria ambiguidade. No momento em que eu olho logo a seguir 1 e 9, eu não sei se as letras são A e I, ou se eu estou representando de uma vez só a letra S. Então, a gente precisa consertar esse nosso método. O sistema anterior gerava ambiguidade porque havia letras associadas a números de um algarismo e outras letras estavam associadas a números de dois algarismos. O que eu fiz para consertar o nosso método de codificação foi passar a atribuir à letra A o 11, à letra B o 12, à letra C o 13 e assim por diante, porque, dessa forma, cada letra do alfabeto ficará associada a um número de dois algarismos. E aí nós não teremos mais ambiguidade. Então, eu tenho a mesma informação que estava lá no outro, só que agora reformulada de acordo com essa tabela. Dessa forma, eu sei que cada grupo de dois algarismos me dá um número que corresponde a uma letra dessa tabela. Vamos decodificar para você saber o que eu estou querendo te dizer. Bom, o 15, de acordo com a nossa tabela, é a letra E. O 31 é a letra U. O 29 corresponde ao S. O 25 corresponde ao O. O 31 corresponde ao U, que a gente já usou aqui. O 32 é o V. O 11 é o A. O 29, nós já usamos, é o S. O 13 é o C. E o 25 é o O. Portanto, você acaba de descobrir que eu sou torcedor do Vasco. Espero que você tenha gostado dessa aula inicial e espero você para as próximas aulas de criptografia. Nessas próximas aulas, nós aprenderemos outros métodos de codificação de informações e também aprenderemos como decodificá-las. www.advento.com.br O 13 é o C. O M. O 2 é o C. O 5 e o C. Obrigado.